Olá meus amigos mais uma vez vocês vão enjoar de ver pitaia mas eu tenho prazer de mostrar quando é qualquer coisa boa e essas pitaia vocês podem ver nos vídeos que eu quando eu plantei tem cinco meses e você vê o que já aconteceu aqui ó já coloquei o pneu aqui já fiz o corte que esse corte para dar essa brotação que aqui agora eles vão arriar em cima desse pneu e olha para cá pode ver são todos desse jeito que vai estar a coisa mais linda do mundo porque aqui tá minha varanda do morango aí aqui nós vai ver pelo lado de lá eu falei que era a bancada do morango e aqui para completar vem essa maravilha e vou mostrar para vocês um fenômeno que aconteceu eu já vi várias plantações de pitaia que eu assisto muito esses vídeos para eu pegar um conhecimento que eu ainda não tenho e vou mostrar para vocês o que aconteceu com o pé de pitaia meu ali para mim é um fenômeno porque eu nunca vi encanto nenhum e aí vamos mostrar aqui direitinho aqui eu tenho minha carreirinha aqui aqui eu não botei o pé de pitaia está caindo que não deu tempo de fazer e olha o que está acontecendo nesse pé de pitaia aqui ó as pitaia saindo no tronco ó ó saiu um aqui outro aqui parece até que vai perder essa flor e essa mas olha essas três daqui de cima tudo tudo no tronco não é no caldose ó tá vendo eu nunca vi isso acontecer em plantação nenhuma e provavelmente vai sair mais ainda começou a sair agora e fiquei maravilhado com esse acontecimento que eu nunca ter visto e está acontecendo em minha roça pode ver é no no tronco ó não é no caldose que está saindo não que esse pé novo esse pé está com uns três meses a quatro meses é novo também tanto é que essa aqui nem eu nem nem cortei ainda eu ainda vou botar a estaca para ver a altura que vai ficar essas estacas que eu desenvolvi aqui vai com pneu e tal aí provavelmente vai ser cortado aqui para sair a brotação e vou mostrar um ali que eu já tirei esse ano já produziu bastante nos pés mais velhos tem tem um ano esse aqui ficou com preguiça eu pudei ele só saiu dois mas eu vou rodar aqui ele vai ter que sair mais aqui do lado tá faltando arrumar os ferros para botar aqui esse tá tá bom tá com 4k dosa esse aqui eu já tirei foi cinco ou foi seis pitaia nele até tirei uma semana passada com 680 gramas que eu tirei desse galho aqui ó e agora eu fiz uma adubação joguei um balde de esterco e um balde de capim moído por cima já saiu várias vezes esse ano já tirei pitaia vocês podem assistir os vídeos aí que já tenho tirando pitaia várias vezes e tá produzindo ainda esse aqui tá com mais cinco esse tá com cinco ó duas aqui uma aqui mais duas aqui ó e é isso que eu tenho para mostrar para vocês sempre coisa boa que isso aqui ave maria um quilo de pitaia eu mesmo não tenho coragem de comprar porque a gente que tem uma renda pequena que estava de 19,80 o quilo no mercado de pitaia pequena não foi nem igual as que vem na minha produção aqui que aqui só tem dado pitaia grande essa está com uns 15 dias a três semanas que saíram e acredito que vai dar grande essa daqui de baixo mesmo já tá bem ó e é isso aí meus amigos um abraço para todo mundo peço a vocês mais uma vez aquele likezinho para ver se a gente está em pulsozinho o youtube está esquecendo de nós lá embaixo e todo dia até agradeço que é uma fonte de conhecimento é youtube a gente tudo que eu quero saber eu pesquiso e acho e por isso que me dediquei a fazer esses vídeos para passar meu conhecimento para todos vocês e curta e compartilhe um beijo e um abraço para todos vocês muito obrigado e fique com Deus e aí